Todas as forças do mal um dia vão se render Jesus disse que tá salvo todo aquele que crer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus que um dia foi derramado Lá no tal Monte Calvário onde foi crucificado Com o seu sangue santo lavou os nossos pecados Lavou os nossos pecados não podemos esquecer De sempre louvar a Deus em cada amanhecer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus nos trouxe a salvação Por isso nós precisamos vivermos em comunhão Amar a Deus sobretudo e não negar o perdão E não negar o perdão para o perdão merecer No cálice do amor todos devemos beber Porque o precioso sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus ninguém fica indeciso É a salvação do mundo na rima eu profetizo Porque Jesus é o caminho que leva para o paraíso Que leva para o paraíso e por lá permanecer Onde a dor e a tristeza nunca vão aparecer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus salvou a humanidade Quem aceitar Jesus só vai ter felicidade E ainda garante seu lugar na eternidade Conheira a humanidade E ainda garante seu lugar neste